O Célio é taxista há 33 anos. Em todo esse tempo, ele diz não se lembrar de ter gastado tanto com combustível como agora. Pesado? Tá, tá pesado. O Leandro também reclama dos altos preços. O preço do combustível aqui no Brasil é um mistério, né? A boa notícia é que isso pode mudar, já que os combustíveis passam a ser considerados como bens de primeira necessidade. Com isso, Goiás reduz a alíquota fixa do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS. A medida passa a valer de imediato. Compensa, né? Um pouco. A alíquota do ICMS da gasolina cai de 30% do etanol de 25% para 17% respectivamente. O percentual do diesel era de 16% e cai para 14%. Vai ser na bomba que o consumidor final vai ver a diferença. O preço da gasolina vai cair R$ 0,85, o etanol R$ 0,38 e o diesel R$ 0,14 por litro. É importante deixar claro que os postos já estavam sabendo que a qualquer momento essa redução entraria em vigor. Então eles já estavam se preparando, reduzindo seus estoques. Então a gente acredita que as reduções acontecerão de forma mais rápida para o consumidor a partir de hoje. Os postos vão mudar os valores gradativamente e até o início da próxima semana os novos valores vão estar em vigência. O presidente do Sindiposto deixa um alerta. Temos informações hoje de que distribuidores reduziram apenas R$ 0,14, outras reduziram R$ 0,40. Então é importante que haja fiscalização não só no posto, mas também na distribuidora para que elas possam efetivamente reduzir o valor integral para que os postos possam repassar também para o consumidor esse valor. Com a medida, além da redução da alíquota dos combustíveis, também haverá redução na de energia elétrica e telecomunicações. Com o cumprimento da nova lei, Goiás deixa de arrecadar R$ 3 bilhões até o fim do ano, o que faz com que o Leandro não comemore de imediato a redução dos valores dos combustíveis. Será que reduz agora e depois alguém vai ter que pagar a conta? Alguém sempre tem que pagar a conta. De graça ou não sai? Nunca sai. Nunca sai de graça. Obrigado.